E aí pessoal, tudo bem? Bom, é... O cara que é novato aqui no Instagram, né? Não sabe fazer as coisas direito. Eu fui fechar a live e não salvei. Então assim, não tem problema, né? Eu queria deixar esse vídeo publicado aqui no feed pra vocês. Essa de hoje foi a primeira live pra gente começar a falar sobre um elemento fundamental na minha opinião e de grandes homens também que eu conheço de que não existe talvez um instrumento melhor pra fazer com que a alma humana seja alimentada e se desenvolva e melhore dia após dia do que esse elemento que eu vou apresentar pra vocês. Esse elemento chama-se fazer pão. Que pão é esse, Jorge? É o pão que inclusive tá lá descrito na oração do Pai Nosso. É aquele pão nosso de cada dia. É este pão. É desse pão que a gente tá falando. Só que isso não é uma particularidade da Igreja Católica. Isso aqui, diversas religiões ao longo da história humana praticavam essa metodologia pra desenvolvimento do ser humano. pra melhora do ser humano. Pra vencer os pecados. O pecado da gula. O pecado da inveja. Da luxúria. Todos eles. Todos eles. Os sete pecados. Os pecados da preguiça. Como é que a gente faz pra alimentar a nossa alma e se desenvolver pouco a pouco? Como é que a gente faz pra alimentar a nossa alma e ir melhorando? Dia após dia. É esse fazer o pão. Simbolicamente, e aí eu já havia falado pra vocês aqui que eu vou usar muito a linguagem simbólica pra explicar as coisas, né? A ciência simbólica é uma ciência que foi perdida ao longo dos anos. Infelizmente, foi perdida de 500 anos pra cá. A gente jogou fora, mas é algo que existe desde Sócrates, desde Platão, desde Aristóteles, 3 mil anos atrás. Então, é algo que a gente não deveria, a humanidade não deveria ter virado as costas para isso, né? Porque, basicamente, porque ela explica um monte de coisas que hoje a gente tem um buraco na nossa explicação. A gente não consegue tatear, a gente não consegue alcançar, né? E essa linguagem clássica consegue, né? Essa linguagem metafísica consegue. Essa linguagem simbólica consegue explicar. Beleza? Então, assim, Jorge, o que é, então, fazer pão, né? Fazer pão. Então, do ponto de vista simbólico, quando a gente se remete ao livro do Gênesis, né? Adão é o primeiro homem, o homem que foi criado, que foi criado por Deus para merecer tudo, né? A Adão foi dado tudo, o paraíso, todas as criaturas. Adão não tinha o paraíso a seu dispor, né? A grande herança de Adão. O problema é que Adão se expõe ao pecado, né? E cai. Simbolicamente, Adão representa aí o homem que cai, o homem que é imaturo e que cede às fraquezas, que cede à tibieza, que cai, que é cada vez, cada dia que passa, ele se afunda ainda mais. Somos eu, eu, você, né? A gente que está tentando se reerguer, a gente é esse Adão, esse homem primeiro que cai, né? Que se desfalece. E lá no livro do Gênesis, como é que esse Adão, ele para de cair, né? Onde é que vem a estabilização da queda do homem? Vem com fazer pão, né? Adão, ele vem e ele começa a trabalhar para fazer o próprio pão. É aí que Adão para de cair. E é isso que eu quero propor para vocês aqui, do ponto de vista simbólico, novamente, é isso que eu quero propor, é isso que eu quero entregar para vocês aqui, aprender a fazer pão. Jorge, o que que de fato é fazer pão? Explica aí, né? O que que de fato seria fazer o nosso pão de cada dia, então, né? Bom, primeiro, explicar como é que a gente faz pão, né? A essência do fazer pão é simples, né? Você pega ali o trigo, o trigo que é a vida humana, né? Aqui o símbolo que a gente vai usar é a vida humana, é o movimento da vida humana, esse é o trigo, né? Aquilo que é plantado por Deus, que é nos dado, é a nossa vida, certo? E esse trigo, ele vai ser exposto ao processo de fazer pão. Como é que eu faço pão? O primeiro processo, eu preciso pegar esse trigo e moer o trigo, expor ele à pedra, à rocha, certo? O segundo processo, depois que ele vira farinha de trigo, eu vou molhar a massa, certo? Vai adicionar na água e vai molhando a massa. O terceiro processo, a gente chama de sovar a massa, que é fazer aquele movimento de esticá-la e colocá-la novamente, que é para entrar na massa, certo? E por último, eu vou assar a massa. Entenda aqui que aqui já vem o primeiro valor simbólico importante no fazer o pão, né? O primeiro dele, o primeiro movimento, que é moer o trigo, para obter a farinha de trigo, é o símbolo da terra, o moer é a pedra, é o símbolo da terra, e a terra, ela representa as virtudes humanas. Então, é quando a vida humana, num primeiro passo, eu preciso expor a vida humana às virtudes. Esse é o primeiro passo. Quanto mais virtudes eu tiver, mais farinha de trigo eu vou ter. Mas ninguém se alimenta de farinha de trigo. Daí a necessidade da gente passar pelos quatro processos, não adianta a gente parar em um. Então, a primeira coisa é a gente se ligar a essas virtudes, né? E aí eu vou explicar sobre essas virtudes amanhã. Vocês vão ver que ao longo desses próximos dias, cada dia, às 21h21, eu vou fazer uma explicação de um dos quatro processos, né? Então, o primeiro processo é o processo da terra, que é o moer o trigo, né? O segundo processo é o processo de adicionar água, né? Que a água, esse molhar a massa é o símbolo da água, o segundo elemento. E a água, ela simbolicamente representa o jejum. Certo? Também vou explicar mais pra frente. O terceiro, o terceiro movimento que a gente faz com a massa é o sovar a massa, é o adicionar ar, que logicamente é o símbolo do ar. E o ar, simbolicamente, ele representa a oração. E por último, eu vou assar a massa, né? Assar essa vida humana, entende? Essa substância que foi sendo criada, por fim, eu vou assá-la, exporar o fogo, o quarto elemento. E o símbolo do fogo, ele representa, né? Ele nos remete à esmola. Então, não é, Jorge? É só isso, né? Tu vai falar essa semana toda sobre virtude, sobre jejum, esmola e oração? É, exatamente isso. E é isso que vem sendo falado, né? Falar, Jorge, toda religião fala isso, fala de fato, todas as religiões falam disso, porque todas as religiões têm também essa necessidade do processo de amadurecimento humano, né? Faz parte da pegada religiosa, né? O amadurecimento humano. Entende isso? É por isso que todas as religiões vão falar igual. Todas as religiões, seja a religião budista, hinduísta, seja a religião espírita, seja a religião católica, todas elas vão falar pra gente buscar as virtudes, pra gente praticar as virtudes, pra gente ser exposto ao jejum, à oração e à esmola. Bom, essa é a intenção aqui, mas eu quero explicar pra vocês do ponto de vista simbólico o porquê de fazer esses processos. Jorge, eu sou ateu, eu tenho que fazer isso também? Tem, lógico que tem. Lembra, a gente não tá falando de crescimento espiritual. Aqui eu tô falando fundamentalmente de crescimento humano. Amadurecimento humano. É isso que eu quero propor aqui pra vocês. Pra gente deixar de ser ser humano fraco, ser humano frágil, ser humano chato. Sabe? A gente enfrentar o mundo como ele deve ser enfrentado. E a gente só vai conseguir isso fazendo pão todo dia. Todo dia. Se a gente fizer pão todo dia, a gente vai ter uma substância forte, íntegra, firme, coesa, pra eu poder enfrentar esse mundo. Certo ou não? E aí, ah, Jorge, eu tenho ansiedade, ah, Jorge, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de personalidade, eu tenho transtorno bipolar, ah, Jorge, eu tô sempre triste, eu tô desesperado com o meu casamento, ah, Jorge, eu tô desesperado com a minha religião, eu tô desesperado com o meu trabalho. Como é que eu faço? Bom, a primeira coisa, a gente não consegue nem caminhar se a gente não tiver isso daqui, se a gente não fizer pão todo santo dia, a gente não estabiliza a queda, entende? Então, se você é uma dessas pessoas que se vê em queda hoje, se vê frágil hoje, que se vê precipitando, né, seja em qualquer área da sua vida, em qualquer uma, em qualquer uma, isso tem que ficar muito claro, né, ah, Jorge, eu acho que eu não tô conseguindo tocar a minha vida, porque eu acho que o meu emprego tá errado, eu acho que eu não tô ganhando, eu perdi, eu fali, eu quebrei, né, sei lá, minha esposa me largou, eu tô com uma doença grave, tô com câncer, eu não sei o que fazer da minha vida, tô entrando em depressão profunda, tô com ansiedade tremenda, não sei pra onde ir, bom, é pra ti que eu tô falando, é pra você que eu tô falando, porque, de fato, esse é o movimento da queda humana, né, da queda da personalidade humana, e como é que eu faço pra mim estabilizar essa queda? Como é que eu faço pra mim interromper essa queda? É fazendo pão todos os dias, todos os dias. Jorge, beleza, tô interessado, como é que eu vou fazer? Todos os dias dessa semana, a partir de manhã, a gente começa a falar do primeiro elemento, que é o elemento terra, beleza? Às 21 e 21, pontualmente, nós vamos falar sobre o elemento terra, sobre a rocha, sobre a pedra, né, ou seja, sobre as virtudes humanas, de como que isso pode melhorar a minha vida, né, beleza ou não? Combinados? Ao longo dessa semana toda, a gente vai falar dos quatro processos, até a gente ser capaz de fazer o pão mesmo, o pão nosso de cada dia, e esse pão é que vai alimentar e vai fazer a gente ser ser humano melhor, beleza? Fiquem com Deus. Até mais.